E aí pessoal, devido a Pronto Feito, Porto Velho, aqui é Thiago, com mais um vídeo, vamos fazer, vamos de entrega, achei que nós não fazemos entrega, devido a nós estarmos na moto, é, carenada, fica mais difícil, mas aí o custo é maior. Mas é aqui perto, então, o valor cobrado vale a pena, né, pelas por elas. A gente é um cliente, tá no hospital, é um profissional da saúde, vamos lá fazer a nossa missão, né. Vamos, irmão. Uma semana a moto parada, tá, gente. Só saímos domingo, hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro. É sexta-feira, é sexta-feira, é sexta-feira. A leadership 거기 there, é sexta-feira, é sexta-feira. E aí, aene, aena, que depois braça, sempre Gombe Coком, ele foi um vídeo pullazo da última receita, ele foiING à pra em � comecei, mas aqui está, então, limba e mais à chamar. E aí, ae, 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 ae. Ae. Entrevarias. E aí, oī, oi ? Aqui, oi ? ahuela, oiança, que está, coa, oi, oi? Oi, oi, oi oi, 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 oi? Ainda a fãs! 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 Falando de mil braus! Ponto velho! Milho do velho! Mais chuleiro! Será? Eles quimam e voltaram rápido! Tava mamado pro rolê de hoje Quer dizer... nem sei se vai ser o rolê Mas... Pelo menos eu voltaria minha Se não puder mostrar, é isso do rolê E já agora não vale! Água lá em casa é da rua, então é só 8 horas da noite que funciona 8 horas eu quero estar na pista E agora? A rola aí, dar uma tarefa muito normal Normalmente o que eu perdi, hein? Eu perdi para dar uma rola e só para lá A mega tão bruto Vem aqui no Hospital Cosme e Damião Vem ali, hospital infantil de Ponto Velho Vem aqui no Hospital de Ponto Velho Vem aqui no Hospital de Ponto Velho Vem aqui no Hospital Vem aqui no Hospital Vamos lá, tá olhando pra loja Não pode ir por ali não Não pode ir por aqui, não pode ir por aqui 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 Então pode tornar um É dois Vê os caras querendo medir o vácer viu Vem, vê os caras Vem, vz Tá cheio de fundo Não vou levar minha moto pra ali, não Vão levar minha moto pra ali, não Oh não, o que é isso? E esse é o que? Ok, é isso? Não parece que não Acertei, mas já estava batido Não muda de nós não Não muda de nós Não muda de nós Com a estrega concluída, retornamos a loja 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 Chegamos em Maróis Rolê, rolê a pé Tenta andar nessa moto, olha a vela Aqui é o ônibus Chegamos em Maróis Com a estrega concluída, retornamos a loja